Umas garotas que não tinham pai, e uma delas teve uma ideia de ir ao shopping. Nós precisamos de um pai. É mesmo. Já sei, vamos ao shopping. Vamos. Boa noite. Olá, boa noite. O que vocês estão precisando? Nós precisamos de um pai. Eu tenho alguns pais, vocês querem sentar para vocês verem? Sim. Eu vou apresentar para vocês um pai atleta. Sim. Eu vou apresentar para vocês. Agora eu vou apresentar para vocês um pai desleixado. Você vai ser nosso pai? Acho que sim. O que é que precisamos de você ser nosso pai? Nada, nem estovar ausente, nem para escola, nem para igreja, só para ficar de boa. Ai, toma. Agora eu vou apresentar para vocês um pai espião. Nossa, vai lá. Nossa, vai lá. O que é isso? 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 O que é isso?